A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os bobos têm a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertizas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. Dizem que ser bobo é uma questão de escolha Como todo mundo pode escolher a própria roupa para sair Dizem que ser bobo é construir uma ponte Através da sua façanha Na espera da colheita que um dia vai chegar A desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, O campeão da palavra de desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão E ele disse que o aparelho estava novo Praticamente sem uso Pois a cabra não se muda para a gávea Pô, de a frente. Vai a boba, compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado o técnico, A opinião dele é que o aparelho estava tão estragado Que o conserto seria caríssimo. Mas valia a pena comprar outro. Mas, enquanto a partida, A vantagem de ser bobo é não desconfiar, Ter boa fé. Portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme na noite Com medo de ser ludibriado, O esperto vence com o cera no estômago. O bobo nem percebe que venceu. Ser bobo é ser O que quiser ser Ser bobo é ser O que quiser ser Ser bobo é ser O que quiser ser O que quiser ser Ser bobo é ser Ser bobo é ser O que quiser ser Aviso Não confundir bobos com burros! Desvantagem! Pode receber uma apunhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César Terminou dizendo a célebre frase Até tu Bruto Bobo não reclama Em compensação Como exclama Os bobos com suas palhaçadas devem estar todos no céu Se Cristo tivesse sido esperto Se Cristo tivesse sido esperto não teria morrido na cruz O bobo é sempre tão simpático Que há espertos que se fazem Passar por bobos! Ser bobo é uma criatividade E como toda criação é difícil É por isso que os espertos não conseguem passar por bobos Os espertos ganham dos outros Em compensação Os bobos ganham a vida Bem-aventurados os bobos Porque sabem sem que ninguém desconfie Aliás Não se importa o que saibam Que eles sabem Há lugares que facilitam a pessoa ser boba Não confundir bobo com burro com tolo com fútil Minas Gerais por exemplo Facilita ser boba Ah, quantos pérdicos não nascer em Minas Bobo é chagal que põe vaca no espaço voando por cima das casas É quase impossível evitar o excesso de amor que o bobo provoca É que só o povo é capaz de excesso de amor E só o amor faz o bobo É vantagem em ser bobo Pois o povo não se afoga Pois o povo não se afoga Pois o povo não se afoga A ilusão A vantagem em ser boba É que a boba se namora É que a boba se enrola Mas não liga não Não confunda boos com burros Beijos nos seus próprios muros Ao contrário O aquário O povo É o mundo todo Bem-aventurados Os extraordinários Os serem ordinários Tão ordinários Salve, amor Salve, amor E com o povo Todo povo vai pro céu Todo povo vai pro céu E com o povo E com o povo Todo mundo vai pro céu